Ai, meu Deus do céu. Olha. Olha. Bom, esses tempos aconteceu uma coisa muito linda aqui no programa. Foi uma história de amor emocionante, cara. Muito bonita. E pra quem perdeu, eu acho que vale a pena a gente relembrar esse grande momento. Seguindo o Danilo, né? Que até que, enfim, tomou vergonha na cara e chamou a Maraíza pra ser sua esposa. Eu também quero te chamar pra ser a minha esposa e passar o resto da minha vida contigo. Meu Deus do céu, lindo! Você quer casar comigo? Que bonito. Que bonito demais. E o mais legal é que esse casal, olha, por aqui que pareça, faz mais de um mês e ainda não separou, velho. Mais um mês? Isso, o casamento tá durando e eles estão aqui, Lisandro e Radassa. Palmas. Por favor. Não, não, por favor, oficial, especial, senta aqui, senta aqui. Não, senta aqui. Senta aqui. Palmas pra eles. Eles voltaram, a gente faz questão de mostrar aqui no sofá, vamos lá. Que bonito. É o último romântico. Tá na cara que não vai durar. Olha só, senta aí. Olha, ele ofereceu o primeiro pra ela também. Olha aí. Puxa, que simpático. Caramba, que falsidade. Mas é, primeiro lugar, por que que vocês voltaram nessa bosta de programa? Porque a gente ama vocês, né? Vocês são meio que padrinhos do nosso casamento já, né? Rapaz, eu não vou te dar presente nenhum, não. Vem com esse papo aí. É, a gente ama vocês, daqui a pouco tá me pedindo em casamento aqui também. Essa camisa que vocês estão usando, o que que significa? É muito interessante. Enfim, a minha é pra homenagear o nosso querido padrinho. Obrigado. Foi graças a ele, né? Querido, obrigado. Diguinho Soel... Diguinho Soel... Tira a mão, só pra gente ver a camisa direito. Soe... Soeli... Diguinho Soeli. Calma, Diguinho. Que lindo, velho. O que foi, Diguinho? Foi graças ao Diguinho que eles pediram. Era pra ser Soeli, mas ele é burro, escreveu Soeli. Obrigado, querido. É isso que eu tava vendo, velho. Mas é emocionante, é emocionante, sim. Ele conseguiu, mesmo sem saber escrever, ele conseguiu quase completar a frase. Radar Satur tá mostrando o quê? Pode mostrar pra gente? Para de presapada. Assume a Maraísa, Danilo. Aí tem a foto do Danilo aqui. Olha, tira o microfone ali pro pessoal ver. Olha só. Veio pra dar uma provocada no Danilo. Sim, vocês... Vocês com casa... Presapada. Ah, para de presapada. É, mas ela botou no idioma do Danilo, pra ele entender. Jesus, onde vocês mandaram a impressão dessa camisa, velho? Pelo amor de Deus. Vocês erraram nas duas, Paulo. Que isso, cara? Tá vendo aquela foto ali, cara? Essa história de Soeli é de onde mesmo, Diguinho? Ah, não. Isso aí foi uma vez que fui numa suruba. Mas assim, mas é só de amigo, né? Que isso, cara? Roda o VT que tem aí. Tem o VT. Porque é o seguinte... Você sabe que outro dia eu fui numa suruba, tava muito escuro, me apalparam, o cara me jogou de Soeli. Ô, Soeli. Ô, Soeli. Ô, Soeli. Ô, Soeli. Aí eu tive que usar a minha voz, falar. Aí eu falei, é, denointia. Aí ele me enriqueceu. Boa, Lilinho. Eu não gosto dos seus relatos. Os seus relatos, os seus relatos são nojentos. Não quero mais um. Não são nojentos, são quentes, né? São quentes. Tá chegando aí, Silvio. É, você é muito legal, muito legal o camiseta de vocês. Aliás, ó, você disse que a gente quase não briga, né? Quase não separou, mas eu tô quase pedindo pra vir na Cristina Rocha, porque realmente vida de casado, às vezes, é complicada. Já? Ih, já tá com problema? É estressante, meu Deus do céu. Qual seria, ó, o que vocês reclamariam com a Cristina Rocha? Com a Cristina, meu Deus do céu. Mulher é um gasto, né? Então, vixi! Ninguém realizou isso antes de casado. Que delicado. Esse é meu garoto. Que delicado. A cara dela, velho. Será que vai topar? Por isso que vota em mim, tá vendo? Mas o que que tá dando mais treta aí? O que que é? Vocês tão morando junto ou não? Tão, tão sim. Tá, tá. E aí, por isso, já começou a dar, é o quê? Roupa molhada na cama, não arruma nada. Só que no caso dela, né? Ela que deixa a toalha em cima da cama. A cama, ela que deixa. Ah, ela? É o contrário. É tipo o vagabundo da relação, é mesmo? E tu se incomoda com toalha, com essas coisas? Às vezes se incomoda, né? Eu vou lá secar meu cabelo, cadê a toalha? Já estendeu a toalha lá fora e fica bravo. É mesmo? É, tu é tipo o dono de casa e ela deixa... Ô, Murilo, Léo. Eu tenho uma mãe Sueli, né? Não, mas você falou que o pastor nos ouça. Então, você tá botando esse bonecão pra brincar, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você falou. Você falou. Tô ligado, hein? Largou a bronha e agora tá só... Aí, ó. Olha, se nascer o filho da Radassa, né? Radassa e o Lisandro, já pode juntar o nome dos dois e fazer o Razando. Bom nome pro filho. Se tudo der certo, você não chega nem a casar e o divórcio chega antes, tá legal? É isso aí. Vamos torcer por isso, viu? Obrigado mais uma vez que vocês terem vindo aí. Palmas para o Radassa. Palmas aí para o futuro ex-casal. Fica a dica pra você que tá assistindo, cheio de esperança, com o coração quente. Não case, vai dar merda. Ele deu a gaveta já dos armários dele e fodeu agora. Ele deu a gaveta. Ele deu a gaveta. Ele deu a gaveta.